Desde a fundação da TV, Deus tem nos guiado e enviado a campos missionários com o propósito de produzir materiais relevantes à mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14. Passamos pela Bolívia, Brasil e Estados Unidos, e agora fomos chamados para uma missão especial no Canadá. O Canadá é o segundo maior país do mundo em território. Contudo, a sua população é o mesmo do estado de São Paulo. Sua população é formada por imigrantes de todo o mundo. Na província de British Columbia, onde moramos, a beleza natural é abundante, com muitas montanhas e lagos. No entanto, o custo de vida é muito alto, além de possuir algumas leis absurdas, como bestialismo, liberação das drogas, como maconha e outras. O Canadá é um país liberal, onde o Evangelho sofre muita dificuldade para ser aceito. Foi para esse lugar que Deus nos chamou para fazer a diferença. Estamos em uma cidade no norte do Canadá, chamada 150 Mile House. Essa cidade fica seis horas acima de Vancouver, uma cidade com 10 mil habitantes e que já teve mais de 500 adventistas. Atualmente, soma um pouco mais que 100 adventistas, dividido em duas igrejas. A vida no Canadá não é fácil. São seis meses com temperaturas negativas, que podem chegar a menos 50 graus na região em que vivemos. As estradas se tornam muito perigosas e o trabalho dobra, pois é preciso acordar cedo para limpar a neve para poder sair com o carro e cortar lenha para poder aquecer a casa. Assim que acaba o inverno, temos uma estação de mosquito, que nos torna impossível ficar do lado de fora. O verão é muito curto. Esse ano praticamente não houve verão devido às chuvas. Foi menos de um mês de sol. E o outono já veio trazendo a notícia de que o inverno estava batendo as portas. Enfim, nós temos uma missão aqui no Canadá. Estamos trabalhando junto com o Ministério Amazing Discoveries, do pastor Walter Feit. E essa parceria tem nos proporcionado muitos materiais da verdade presente, a qual temos traduzido para o português. E também temos parcerias com o Colégio Fountain View, que fica umas três horas daqui. Mesmo aqui no Canadá, a TV Terceiro Anjo tem alcançado milhões de pessoas em todo o mundo através da internet, do Roku, da Fire TV e do Vimeo também. Já no YouTube, já passamos a marca dos 160 mil seguidores. E temos transmissão com 24 horas agora. Lançamos nossa página nova com mais interatividade e o aplicativo para Android. E estamos transmitindo nossa rádio por satélite, por antena e pela internet. Estamos felizes por mais um ano que está se findando. E pela proteção e bênção de Deus que até aqui nos ajudou. Muito obrigado por suas orações e pelo seu suporte financeiro que tem nos ajudado a continuar essa missão. Que Deus continue te usando e te abençoando grandemente. Obrigado. 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 Obrigado.